Olha, a motorista alcoolizada que provocou um acidente e matou uma jovem de 26 anos em Novo Hamburgo no mês passado foi indiciada por homicídio com um dolo eventual, quando a pessoa assume para si o risco de matar alguém. Outros dois amigos que estavam no carro com ela vão responder pelo mesmo crime. É. Câmeras de segurança mostram que antes do acidente, ela e os dois companheiros beberam durante quatro horas em um posto de gasolina. Acompanhe. Final do expediente, seis horas da tarde. O happy hour acontece a poucos metros da empresa. Três corretores de imóveis estão reunidos para comemorar o recorde nas vendas. Repare que o consumo e o volume de garrafas de cervejas aumenta com o passar do tempo. A mulher que dança entre as mesas e demonstra euforia aos colegas é Nivana Miriam de Melo da Silva. A motorista de 30 anos que provocou uma tragédia ao misturar álcool e direção. Foram mais de quatro horas consumindo bebidas alcoólicas neste posto de combustíveis aqui de Novo Hamburgo. Quando Nivana assumiu o volante do próprio carro, saiu acelerando nesta direção e conseguiu dirigir por menos de dois quilômetros até bater em cinco veículos. A última colisão foi a mais grave. A passageira do carro que capotou com o impacto ficou presa às ferragens. A perícia apontou que a motorista embriagada estava a mais de 110 quilômetros por hora. Flávia do Carmo Marques de Lima tinha 26 anos. Ela morreu na hora ao lado do marido, que teve ferimentos menos graves e resistiu à violência do acidente. Ela era uma pessoa muito feliz, ela deixava todo mundo feliz. Depois de provocar a morte da universitária, a motorista fez o teste do bafômetro e foi presa em flagrante. Nivana chegou a ser encaminhada ao presídio feminino Madre Pelletier em Porto Alegre. No entanto, um habeas corpus colocou a motorista em liberdade. Ela devia estar presa, porque não foi só um acidente, foi um assassinato. Ela bateu em vários caras para depois assassinar a minha filha. Isso não é justo. No dia 30 de julho, amigos e parentes de Flávia organizaram um protesto para pedir a punição da responsável. Justiça! Justiça! Nesta segunda-feira, a polícia civil encaminhou o inquérito à justiça. Nivana e os dois colegas acabaram indiciados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. A partir do momento que tu bebe e pega a direção, tu está assumindo o risco do resultado morte, o resultado que vier a ocorrer. No entanto, não sei se não, não sei se não, não sei se não.